África, África, a nossa matriz, abençoada seja o continente raiz África, África, vamos resgatar, devolve a riqueza que foi roubada de lá África, África, a nossa matriz, abençoado seja o continente raiz África, África, vamos resgatar, devolve a riqueza que foi roubada de lá África, continente raiz, escravizados desde o início, reis e rainhas tirados das tribos Para colher a votão e o mino, senhores de engenho, opressores malignos Que não se importam com o genocídio, hoje em dia não é diferente Só mudam as armas, mudou o tipo, abatante e modernar Se lembra Madiba, foi preso a vida inteira em busca da justiça Resolação, fome de desnutrição